Você quer aprender a fazer uma salada de pepino japonês com um toquezinho oriental? Só aquele orientalzinho? Você quer aprender? Então vem comigo! Mr. Cats Receitas, cozinha na prática! Nessa salada de pepino, vai um pepino japonês cortado em meia lua. Eu tirei a semente, tá bom? Aqui eu tenho meia cebola roxa cortada em meia lua. Pede-se aí, qual o grande diferencial dessa salada? Qual o toquezinho oriental que eu vou dar nela? Eu vou começar a temperar e aí, com dois ingredientes, você leva pro ambiente. Ó, rimou! É muito baba do que há. A primeira coisa que você vai fazer, sal a gosto. Dá uma jogadinha de sal, pimenta do reino a gosto. Você vai colocar o limão pepper, é só uma pitadinha mesmo. Você vai entrar com orégano, também é uma pitadinha, né? Meia colher de café de orégano, uma pitadinha só. Uma colher de sopa de vinagre de maçã. Se você gostar demais da azeite, você pode colocar um pouquinho mais. E uma colher de sopa de azeite extra-virve. Até aqui, é uma salada ocidental. Vou puxar ela pro oriente, rapidinho. Você vai colocar uma colherzinha de café rasa de melaço de romã ou mel. Se você tiver melaço também, vai bem. Se tiver até açúcar, um nadinha de açúcar, tá? É só pra puxar um docinho muito leve. Então, você vai colocar uma colher de sopa de óleo de gergelim. Isso aqui vai dar um toque que vai puxar pro oriente. E dá uma salpicadinha de gergelim torrado preto. O equivalente a uma colher de chá. Aí agora a gente vai misturá-la. Você não faz ideia do cheiro. Que salada perfumada que está. Olha que coisa mais linda que fica. Essa saladinha é uma opção perfeita pros meus amigos vegetarianos e veganos. Qual animento você passa de ano? A gente vai dar aquela experimentadinha, né? Dos deuses. Você também pode colocar um churro, se você quiser, no lugar do sal. E depende de você. Aqui eu só quis fazer uma salada mestiça. Essa salada aqui dá pra duas pessoas como acompanhamento. Se você for comer sua salada, dá pra uma pessoa. Tá joia? Vai fazer pra mais gente? Multiplica por dois, três. Então eu vou te dar um exemplo. Aqui eu fiz com um pepino japonês. Então eu vou fazer pra quatro pessoas como acompanhamento. Uso dois pepinos. E uma cebola inteira roxa. Pronto. Fecha temperinhos. E é isso. Você viu? É tudo muito... Muito rapidinho. Eu só coloco a quantidade aproximada pra você conseguir fazer. Pra você ter uma ideia, né? De quantidade. Fica simplesmente incrível. Vigadupejoka! Se inscreva no meu canal, Mr. Cats Receitas. Curta e compartilhe.